Lutando pela vida em cada verso que eu recito Atravessando a Babilônia como Moisés e o Egito Evito comparações, vai sou de seguir exemplo O tempo passa, minha casa, Deus Pai faça o seu tempo Sou seu instrumento na terra pobre e verminosa Que canalhas que dão falha, chamam de maravilhosa Eu sou do morro, não corro do verão, nem deixo brecha Honestidade na cidade, na cidade é estratégia Vejo puto humano metendo o cano, roubando sua gente de bem Prevejo prisão, homicídio desse homem, índio e do seu refém Ao mesmo da loucó rima, eu parto pra cima, eu vou te além Não digo nenhum pecador, pois que isso é amor e eu sou também Só o amor pode libertar, quem nasce pra sofrer e acha que tem que matar Só o amor, morre a sua síria, independente da tua crença, cita a força divina Só o amor pode libertar, quem nasce pra sofrer e acha que tem que matar Só o amor, morre a sua síria, independente da tua crença, cita a força divina Tô com anjo nos noticiários, adoece o mundo, para, pensa, milhões morrem nesse exato segundo Mas Deus é bom, e já tá tudo programado, sofre aqui, mas a riqueza real está do outro lado Seja muçulmano, mano, cristão ou no candomblé Faça sua, pois na rua ninguém sabe como é um papo torto Acaba com o mano louco morto, faz a mãe pensar que era melhor ter feito um aborto Mas não é, todo mundo do mundo tem um propósito E um dia volta o pai com a volta do filho pródigo Nunca é tarde para se dobrar o joelho Esse arrependimento não tem sorte, nem pede coelho Só o amor, pode libertar, quem nasce pra sofrer e acha que tem que matar Só o amor, morre a sua síria, independente da tua crença, cita a força divina Só o amor, pode libertar, quem nasce pra sofrer e acha que tem que matar Só o amor, morre a sua síria, independente da tua crença, cita a força divina Pra se libertar das drogas, meu mano, pra curar feridas do coração Pra se aproximar do país verdade, pra mudar esse mundo louco aos poucos Pra se libertar das drogas, meu mano, pra curar feridas do coração Pra se aproximar do país verdade, pra mudar esse mundo louco aos poucos Só o amor